Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e desta vez trago-vos o unboxing do Xiaomi Redmi Note 5A, um equipamento que tem um preço fantástico e vou deixar o link na descrição se vocês o pretenderem adquirir. Antes de começar, frisar que eu tenho na descrição o link do grupo de cupons e também as minhas redes sociais, não se esqueçam de subscrever e se pretenderem algum cupom também deixem mensagem privada que eu vou deixar esse cupom para fazeres e efetuarem a compra. Antes de começar também, frisar que este equipamento chegou-me através de outra loja, eu vou deixar o link na descrição e também se houver um cupom eu vou deixar também para o mesmo. Quero indicar que neste equipamento temos várias cores, este que me chegou é a cor preta, preto na parte frontal e cinzento na parte traseira, mas já vamos ver isso mais à frente. E este tem, salvo erro, duas opções, o preto e também não esquecer que salvo erro também tem a cor rosa, entretanto se tiver essas opções eu vou deixar na descrição. Bom, vamos já olhar aqui as especificações e a parte exterior da caixa, antes de abrir. Temos então aqui a indicação de um ecrã de 5.5 HD, com proteção Gorilla Glass, aqui não sei qual é o Gorilla Glass, entretanto vou deixar na descrição, tem uma câmara traseira de 13 megapixels com autofoco, o proceder é o Snapdragon 425, depois tem 2 GB de RAM, 16 GB de mora interna, ele é Dual SIM, Dual Standby, tem 4G, depois tem aqui uma bateria de 3.080 mAh e também tem expansão de memória. A indicar também que este equipamento, salvo erro, já tem um Android 7, já vamos ver isso mais à frente e a cor que me chegou foi o Dark Ray. Ora, basicamente isto é o que temos de fora e também a indicação de Goldbar Version, é a versão global em que vocês têm todas as linguagens do Português de Portugal e o Português do Brasil. Ora, vou então cortar os plásticos. Ora, vocês já sabem que estas versões globais, vocês já têm todas as linguagens, já trazem o adaptador de corrente normal, não precisam daquele adaptador que incomoda um pouco, mas funciona, esta é a mesma versão que vocês podem utilizar logo à partida e também indicar que vocês têm aqui a banda 800 MHz em que não vão ter qualquer tipo de problemas em utilizar o equipamento em todo o país. Bom, aqui temos então o equipamento, ora cá está ele, Xiaomi Redmi Note 5A, breto na parte frontal, cinzante na parte traseira, já vamos ver mais à frente. E dentro da caixa temos então aqui os manuais, isto acho que não vale a pena ver, apesar de estar tudo em inglês. Depois temos na caixa um carregador, ora vamos ver a voltagem deste carregador, ora 5V 1A, pronto, não tem carregamento rápido, vamos ver como é que ele se vai comportar a nível de carregamento. Depois, aqui temos o cabo sem ser USB tipo C, já deveria ser USB tipo C, um equipamento de 2017 sem ligação USB tipo C, não tem muita lógica, mas pronto, são ideias da Xiaomi, de cá temos então aqui o micro USB. E depois, claro, dentro da caixa vem sempre o pinzinho para vocês abrirem as portas. Ora, vou colocar isto tudo de lado e vamos então ver o Redmi Note 5A, vamos ligá-lo. Antes de tudo, vou já abrir aqui a porta, para colocar os cartões SIM. Ora, isto como é novo, custa sempre um pouco. E vamos ver como é que esta porta é. Ora, temos então uma novidade, este equipamento tem uma porta que tem para dois cartões SIM e o cartão micro SD, o que não acontecia na maioria dos equipamentos da Xiaomi, ou era uma porta híbrida em que vocês colocavam dois cartões SIM e depois já não conseguiam colocar o cartão micro SD. Aqui vocês podem fazer isso, é uma diferença que acontece nesta linha da Xiaomi, a linha Redmi Note 5A e o Redmi 5A. Bom, na parte exterior temos então, como vos disse, aqui a porta para colocar os cartões, na lateral direita vou já ligar aqui o botão de Power, temos aqui o botão de Power, depois temos aqui o botão de Volume, na parte superior temos então aqui o sensor de inforvermelho, o microfone para cancelamento de ruído e a ligação 3.5mm para ligar os fones. Depois na parte inferior temos então a coluna de som, o microfone, ligação USB, micro USB, como vos disse, não tem micro USB tipo C. Depois temos aqui na parte traseira, como vos disse, uma câmera de 13 megapixels, aqui o LED flash e na parte frontal, ora eu vou já aqui retirar a película, ora só vou errar aqui a uma câmera de 5 megapixels, vou deixar também na descrição, e temos aqui o escutador, aqui a câmera logo ao lado esquerdo, e não se consegue ver muito bem, mas temos aqui o sensor de luminosidade e proximidade. Depois temos aqui os botões que se encontram na parte inferior, mas não são retroaluminados, uma pena, mas realmente nestas camas baixas da Xiaomi a mesma não coloca botões retroaluminados. Bom, vamos fazer a pré-configuração do smartphone, agora vamos escolher aqui o português de Portugal, entretanto vocês também têm o português do Brasil, agora vamos avançar, localização também terá Portugal, normalmente está aqui para a parte inferior, agora cá está, português de Portugal e localização de Portugal, este equipamento de vocês, como vos disse, podem logo começar a utilizar, não precisam mudar homes, pronto, eu vou, como vos disse, link na descrição se vocês pretenderem adquirir este equipamento, e sem qualquer tipo de problemas, e para uma utilização básica, diária, redes sociais, não para jogos, mas para redes sociais, basicamente acho que é um bom equipamento, um equipamento fiável, em que vocês não terão qualquer tipo de problemas. Bom, aqui vamos saltar esta parte da configuração, vamos avançar, vamos saltar este passo, vamos avançar, vamos avançar tudo, e está a configuração feita, vamos só aguardar um pouco que ele liga, agora, como vos disse, temos então aqui um ecrã de 5.5 HD, uma resolução mais baixa, mas também depois, também compensa, ao termos uma bateria mais pequena, temos um ecrã com menos resolução, e claro, com um pouco mais de autonomia. Depois, como vocês podem verificar, este equipamento não tem 2.5D, é uma pena não ter o ecrã de 2.5D, mas também, quando vocês colocarem a película, não vão ter aquele problema das bolhas de ar, ou daquela ar que fica à volta, aqui, isto não vai acontecer. Para já indicar que o equipamento, a construção é toda em plástico, mas, realmente, a nível de construção, está muito bom, e reparem que este equipamento custa menos de 100€, acho que justifica esta construção, apesar de ser um plástico, mas tem aqui muita qualidade, e isso verifica-se, eu verifico esta qualidade neste equipamento da marca chinesa. Bom, vamos aguardar aquele ligue, e depois vamos então verificar que aplicações é que ele tem instaladas, essas coisas todas no mesmo, mas, para já, dotar aqui este pequeno rebordo, parece em alumínio, em volta da câmara, temos mesmo aqui esta parte das colunas muito bem acabado, realmente, este desenho está fantástico, e o equipamento é bastante fino, gostei bastante, e levo. Eu vou deixar depois na descrição o peso do mesmo, para vocês terem uma ideia. Bom, já ligou, e logo à partida encontramos aqui um ecrã, com umas cores fantásticas, muito bom mesmo. Vamos aqui também verificar se ele tem a luminosidade adaptável, ora, vamos já verificar isso, nível de luminosidade, sim, brilho automático, temos aqui o brilho automático, muito bom, para um equipamento deste preço, fantástico. Ora, vamos aqui verificar que ROM é que temos instalado, ora, o equipamento já tem aqui, a um Android 7.1.2, a MIUI Global 8.5.4, ele é um quadro-core a 1.4, 2 GB de RAM, 16 GB de monitor interno, com 8.19 disponíveis, e basicamente é isto, depois vou verificar se ele já tem a utilização para o MIUI 9, mas basicamente é isto, eu vou também tirar uma fotografia, para verificar aqui a qualidade deste sensor, agora pré-configuração, claro, e vamos tirar aqui uma fotografia, muito rápido, e vamos ver também verificar a qualidade, à partida parece, pelo preço, a gente tem que ver pelo preço, acho que está muito, muito bom, bastante rápido a focar, e basicamente é isto, é as aplicações da Google, numa pasta, depois aqui as ferramentas, e as aplicações deste ao MI, que vocês encontram em todos os equipamentos desta marca chinesa. Bom meus amigos, há uma dúvida sobre o mesmo, já sabem, deixem aqui na descrição, vocês pretendam que responda, e também, se vocês pretenderem adquirir, link na descrição, para a compra do mesmo. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continue ver os meus vídeos. Ещеopedias. E aí é é é é é é Obrigado.